Oi, oi Simers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei, gente, com mais um vídeo sobre atualização. Lembrando que esse vídeo é da Kelly Sims, tá, gente? Ela tem acesso antecipado, porque ela é creator da Tecimes Freeplay, né? Da equipe Tecimes Freeplay, e ela mostrou tudo no canal dela, então tá tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês acompanharem lá no canal dela. E eu trouxe aqui pra vocês os prêmios que postaram, né? Esses prêmios estavam em um dos spoilers, e com certeza era o que eu mais tava esperando, gente, de tanta fofura, muita coisa linda, e eu queria muito ver, tava doida pra ver tudo super detalhado. Tem cama nova, tem decorações novas, tem esse guarda-roupa aberto, que é a coisa mais linda, tem cama, tem puff, gente, tem muita coisa linda mesmo, bem cara de adolescente patgirl. E é isso, gente, assistam até o final do vídeo pra vocês verem com detalhes de tudo sobre essa atualização, de tudo que vai vir, e pra saber mais informações e ver completinho lá no canal da Kelly Sims, lembrando que tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau!